Sentimento de alegria, gratidão, gratidão primeiramente ao meu Deus, gratidão à minha família, aos eleitores, aos nossos seguidores, aos fã-clubes, a todos que confiaram a nós aqui. Eu como deputada hoje, diplomada, a estadual, a quase 100 mil votos, meu pai de igual forma também, como deputada federal também, mais quase 100 mil votos e com enorme gratidão ao meu irmão Gabriel Monteiro, que assim ele nos trouxe para a mídia de uma forma tão inesperada, foi tão rápido o período de campanha, mas hoje a gente tem a expectativa de fazer um mandato construtivo de escuta para o povo. Legenda Adriana Zanotto